É o seu coração que vai te levar Por caminhos que a alma perdi É fé e coragem para encarar Que os seus pés saberão aonde ir Você dança e a dança é o que te conduz Sua dança te faz viajar O que era sombrio agora é luz E o mundo vai crer que você vai te levar A beleza que existe no seu olhar A beleza que existe no seu olhar Vem de tempo e jamais vazou O assunto te leva a mais um lugar E a esperança te faz prosseguir Você dança e a dança é o que te conduz Sua dança te faz viajar O que era sombrio agora é luz E o mundo vai crer que você vai brilhar Brilhar até eu buscar Com a magia do seu olhar Com suas irmãs eu pescar Com a magia do seu olhar Com suas irmãs eu pescar O amor vai te criar Acontece a dança é o que nos conduz Nossa dança nos faz viajar E eu quero sorrir, agora é a luz, nunca mais vamos brincar